Amigos leitores do blog de Corra de Novo, bom dia! Essa manhã estivemos no escritório local da KR falando com o engenheiro Eudes Medeiros. Recebemos a informação sobre a adutora de engate rápido em Corra de Novo, que a coisa não está fácil. Mas foi colocada em funcionamento para a cidade do Acari durante a noite toda. Segundo o engenheiro da KR nos informou, não chegou uma gota d'água lá na cidade do Acari. Difícil a situação, muito vazamento e a água não está chegando para o abastecimento da cidade do Acari. E ele nos informou também que hoje à noite a Câmara Municipal da cidade do Acari fez um convite e o engenheiro da KR vai estar presente explicando essa difícil situação para o abastecimento da água de Corra de Novo e de Acari. Será hoje às 19h na cidade do Acari, na Câmara Municipal. Também recebemos a informação que a balsa que está no açude dourado de Corra de Novo foi colocada mais para frente e que vai dar para mais uns dias de abastecimento da água de Corra de Novo. Mas a preocupação está sobre essa questão da adutora de engate e rabo. A coisa não está fácil e vamos aguardar. Vamos aguardar o que é que vão ser feitos para que a água chegue tanto para Corra de Novo quanto para Acari. Mas a coisa não está fácil. O engenheiro Eudir Medeiro hoje estará na cidade do Acari, às 19h, na Câmara Municipal daquela cidade. E vamos aguardar as informações. Eu até que pedi para ele conceder uma entrevista ao blog de Corra de Novo, mas ele, diante dessa situação difícil, ele somente nos deu essa informação e não quis falar aos nossos microfones no blog de Corra de Novo. Eu levo ao conhecimento da população de Corra de Novo e de Acari que a situação não está fácil. Acari está sem receber a água e foi direcionado todo o abastecimento da adutora de engate e rabo para lá, mas mesmo assim não chegou a água na cidade do Acari. É triste a informação e vamos nos aguardar. Vamos aguardar essa situação difícil que passa Corra de Novo e Acari para que essa doutora de engate e rabo tenha a sua conclusão e enxergue a água, tanto para Corra de Novo como para o Acari. Meu muito obrigado e fique com Deus. Feliz, feliz terça-feira com paz, saúde e felicidade e a presença de Deus em nossas vidas. Fique com Deus.